Depois de 200 milhões de dólares, aparentemente, gastos em 8 anos de desenvolvimento, sabemos que Concorde não performou. O jogo não trouxe o resultado que a Sony estava esperando, mas indícios nós tínhamos de que o Concorde voltaria. Ele foi removido de todas as plataformas, a galera foi toda reembolsada, eu mesmo tinha recebido o game para PC, se eu não estiver enganado, eu entrei lá, tinha mensagem dizendo que a licença havia sido revogada, ninguém mais tinha acesso ao game, mas evidências mostravam que, de alguma forma, o estúdio ainda continuava trabalhando no game, mas agora é oficial. A Sony, hoje, fechou o estúdio responsável pelo game. Não vai ter volta, tá? Para quem estava esperando o retorno do game, tinha alguém esperando? Mas sei lá, né? Vai, sei lá. Se alguém estava esperando pelo retorno do game por conta dos burburinhos que surgiram recentemente, falando que o estúdio, através de dados divulgados, mostrava que o estúdio ainda estava trabalhando, de alguma forma, no game, esquece, o estúdio hoje foi fechado. Essa notícia acabou de ser divulgada pelo Jason Schreier, todo mundo conhece, né? O responsável jornalista da Bloomberg, né? Era da Kotaku, agora da Bloomberg. E o Insider Game também já está atrás de informações, e já publicou alguma coisa a respeito, e a gente vai estar lendo aqui junto de vocês, tá? Deixa eu até pegar aqui, para colocar a matéria no ar. Mas é fato. Concorde não volta, tá? Ó, saca só. Primeiramente, nós tivemos a informação vinda do Jason Schreier, agora há pouco, né? Últimas notícias. A Sony está fechando a Firewalk Studios, criador do recente jogo de tiro Concorde. Aí, se nós olharmos aqui, inclusive, nós temos uma declaração recente da Insider Game, que, dizendo, né, que estão tentando contato com a Sony para esclarecer se todos os funcionários serão demitidos, ou se serão transferidos para outras áreas dentro da PlayStation Studio, porque é muito recente. Então, a Insider Game está colocando uma coisa atrás da outra aqui no Twitter, mas eles já fizeram uma publicação e é ela que eu quero estar vendo aqui junto de vocês, tá? Para ver quais informações a gente tem a mais aqui. Então, vamos lá. Últimas notícias. Desenvolvedora de Concorde Firewalk Studios é fechada pela Sony. A Sony está fechando a Firewalk Studios. A notícia foi dada, primeiramente, por Jason Schreier da Bloomberg e a Insider Game foi rapidamente capaz de corroborar com fontes, ou seja, eles entraram em contato com fontes deles dentro da PlayStation e já confirmaram a informação, né? A Sony tornou o anúncio público logo após a notícia ser divulgada em uma mensagem em seu site oficial. Olha aí, isso que eu nem sabia. Deixa eu ver, deixa eu ver... É isso mesmo, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Foi publicado agora isso aqui. Eu nem tinha visto isso aqui, ó. Olha aí. Querida equipe, hoje quero compartilhar algumas atualizações importantes e tal. Cadê? Aqui. Avaliamos consistentemente o nosso portfólio de jogos e o status de nossos projetos para garantir que estamos atendendo as prioridades de negócios de curto e longo prazo. Como parte de nossos esforços contínuos para fortalecer o estúdio business tivemos que tomar uma decisão difícil relacionada a dois de nossos estúdios Neon Koei e Firewalk Studios. Expandir além dos dispositivos PlayStation e criar experiências online envolventes juntos nos nossos jogos single player são áreas focais importantes para nós à medida que evoluímos nossos fluxos de receita. É isso aí, PlayStation Jogos Single Player. Precisamos ser estratégicos, no entanto, ao levar nossos jogos para as novas plataformas e reconhecer quando nossos jogos não atendem às expectativas dos jogadores. Cara, ficou evidente que Concorde não ia dar certo quando na beta do jogo tiveram que deixá-la gratuita porque inicialmente era só para quem tinha comprado o game. Vocês se lembram disso, né? Aí não deu jogador nenhum jogando praticamente aí tiveram que abrir e mesmo assim, cara, pouquíssimas pessoas. Nós testamos aqui, fizemos, acho que, cope com o Kaká, o Blader na época e tal e nunca mais relamos no jogo porque o jogo era ruim. Sem contar todas as outras polêmicas envolvidas ao game, né? Obrigando pautas e um monte de coisa que a gente sabe que não é isso que o jogador quer. O que a gente quer é... Muitas das vezes... Eu falo por mim, tá? Eu entro num jogo pra escapar do meu mundo real, saca? Pra ser alguém diferente no sentido herói, mago, lutador. É esse tipo de experiência que a gente quer em videogame, tá ligado? Não pautas e... Como é que fala, cara? Tá fugindo da mente aqui? É politicagem. Não é isso, cara. Bom, enfim. Embora o mobile continue sendo uma área de crise... Bom, enfim. Cadê? Eu quero achar aqui, ó. Sobre Firewalk, conforme anunciado no começo de setembro, certos aspectos de Concord eram excepcionais, mas outros não atraíram jogadores o suficiente e como resultado tiramos o jogo do ar. Passamos um tempo considerável nos últimos meses explorando todas as nossas opções. Depois de muita reflexão, determinamos que o melhor caminho a seguir é encerrar o jogo permanentemente e fechar o estúdio. Acabou. Isso aqui é oficial, galera. Vocês estão vindo aqui, né? É da Sony... É da C, né? Sony Interactive Entertainment. O gênero de tiro em primeira pessoa, PVP, é um espaço competitivo que está em constante evolução e, infelizmente, não atingimos nossas metas com esse título. Mano, vai gastar uma grana, hein? E... Nossa, e tempo, né? Também, né? Oito anos, parece, né? Levaremos as... Ó, é isso aqui. Levaremos as lições aprendidas com o Concorde e continuaremos a aprimorar nossas capacidades de serviço, live service, né? Pra entregar crescimento futuro nessa área. Sinceramente, de verdade, Sony, foca no que você faz melhor. Jogos single player com histórias que impactam. Cara, eu... Quem tá acompanhando o canal, tá ligado que recentemente estamos jogando aqui a trilogia, né? Uncharted, os primeiros games, o 1, 2 e 3 ali e tal. E, cara, eu tô abismado de jogar esses games de 2007, 2009 e 2011 que são tão mais divertidos e com peso narrativo do que muitos jogos que lançam hoje. Saca? Então, cara, é essa Sony que eu quero ver de novo, é esse Playstation que eu quero ver de novo que fazia aquelas coisas lá há 10, 15 anos atrás. E é o que fez, né? Pelo menos a maioria dos jogadores vir pra marca, né? Que é o lance de histórias. Ah, Calil, mas tem muito jogo filminho. Eu não sei você. Eu gosto disso. Eu gosto de jogos com narrativas fortes, emocionantes, gameplay divertido e meu gosto pessoal, single player. Você também é assim? Não é? Pode comentar. Tá tudo bem. Mas é isso que eu quero ver, sabe? Em jogos da Playstation, manja? Não jogos de serviço, saca? Bom, enfim. Mas isso sou eu, tá bom? Isso é muito opinião pessoal aqui, tá? Sei que nada disso é uma notícia fácil de ouvir, principalmente com colegas e amigos saindo da SEA. Ó, então eu acho que a galera vai tá indo embora, hein? Principalmente com colegas e amigos saindo da SEA. Ambas as decisões foram seriamente pensadas e no final das contas sentimos que são acertas pra fortalecer a organização. Neon Koei e Firewalk foram o lar de muitos indivíduos talentosos e trabalharemos pra encontrar colocação e trabalharemos pra colocar pra encontrar colocação pra alguns dos impactados dentro da nossa comunidade. Ó, então beleza. O que deu pra entender aqui com essa mensagem? Que alguns vão ser mandados embora mesmo, vão sair da Playstation, né? Da Sony Interactive Entertainment e outros vão ser realocados, né? Acredito muito nos benefícios de abraçar a experimentação criativa e desenvolver novas IPs. No entanto, crescer por meio de finanças sustentáveis, especialmente em um ambiente econômico desafiador, é essencial. Embora hoje seja um dia difícil, há muito o que esperar nos próximos meses do Estúdio Business Group e das nossas equipes. Continuo confiante de que estamos construindo uma organização, pipipi, papapá e papapó. Deixa eu ver se tem novidades aqui, peraí. Bom, pelo que eu tava vendo ali não tem novidades ainda, né? Provavelmente eles vão falar mais alguma coisa, mas eu acho que o que eles queriam passar, eles já passaram. Fato é, não tem, se alguém ainda esperava o retorno desse jogo por conta dos burburinhos e tal, esquece, Concord já era, já era, o estúdio foi fechado, acabou, né? Aparentemente, pelo que nós vimos pela confirmação da Playstation, uma galera vai sair, outra galera vai ser reagrupada e de tudo isso, de verdade, eu só espero que o que eles falaram lá seja verdade, né? Que eles tenham, de fato, aprendido a lição com esse jogo e que foquem no que realmente a comunidade quer jogar, pelo menos a maioria da comunidade está interessada e o que faz, né? Da Sony ser grande e tal. Bom, é essa notícia, gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui, tamo junto demais. Eu espero que daqui pra frente eles foquem no que é importante. O que é importante? É o gameplay, é a história, é o gráfico, é a modelagem, é o enredo, é a diversão, é isso, não pautas, não política, beleza? Bom, vamos lá. Espero que vejamos daqui pra frente mais jogos na pegada dos antigos. Vamos ver. Galera, vou ficando por aqui, deixe a sua opinião, é nóis, valeu demais, falou! Tchau, tchau.